Música Mais uma viagem, mais um trabalho Dessa vez vamos para Edinburgh, capital da Escosta Música São sete horas e meia de viagem de Londres até Edinburgh, vamos lá Música Paramos aqui perto de Sheffield, para abastecer e para tomar um café e já vamos partir, senão vai chegar muito tarde Música Estamos passando por Newcastle, então falta duas horas e meia até Edinburgh Música Acabamos de passar a fronteira da Inglaterra com a Escócia Mas não deu para ver muita coisa, porque está à noite Música Chegamos na Escócia, estamos em Edinburgh Chegamos no hotel e reservaram o dia errado do hotel para a gente E agora estamos andando para chegar em outro hotel E já são o que? Meia noite E a gente ainda não conseguiu achar o hotel Música Música Essa arte achei um pouco assustadora, mas legal Música 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 E os ônibus aqui não são vermelhos, igual de Londres Música 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 Acabei de acordar, sair do hotel e agora entregar as caixas para o cliente E depois ver se dá uma volta nessa cidade para conhecer aqui Música 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 Trabalho finalizado, com sucesso, agora estamos caminhando para o Centro Histórico de Edinburgh. Edinburgh, apesar de ser a capital da Escócia, não é a maior cidade do país, é a segunda cidade maior do país. A primeira é Glasgow. A segunda cidade maior do país. 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 aqui na equipe de filmagem aqui, o Anderson. Estamos passando agora pelo cemitério da cidade. Meio assustador aqui. Pô, o cemitério aqui é muito top, cara. Ih, cara, olha só isso aqui. Entramos aqui num jardim que tem algumas artes esquisitas. E aquele é o castelo de Edimburg. Vamos ver se é de graça. Eu não tô afim de pagar pra entrar e nada, não. Nem pagando, não entra, porque só online que dá pra comprar o ingresso e já tá sold out. Já venderam tudo pro fim de semana. Encontramos até o Mel Gibson do Coração Valente aqui. Tem uma fila pra pedir o autógrafo dele. Essa loja aqui, ela é uma fila. ela vende whisky e com certeza é o whisky escocês, né? O melhor whisky do mundo. Essa rua que a gente tá se chama Royal Mile. Ela é uma das ruas mais turísticas aqui de Edimburg. E aí E aí Se inscreva no canal Estamos indo embora para Londres de volta Mais sete horas e meia agora e estamos em Londres Mas Edinburgh parece ser uma cidade bem grande Mas tem apenas 500 mil habitantes E aí E aí Se inscreva no canal. Estou em um lugar que tem uma vista muito bonita aqui, a geografia é bem interessante. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.